A Escola do Legislativo promoveu, na manhã desta terça, uma palestra sobre a importância das pesquisas de opinião nas eleições. Foram abordados assuntos como análise de cenários, estudos de imagens e as diferenças entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, ferramentas fundamentais para os profissionais que atuam no marketing político. Com mais de 30 anos de experiência na área, o professor Ronaldo Monteiro falou sobre o tema e de como a pesquisa pode contribuir para a definição de uma campanha eleitoral. Pesquisa de opinião, como eu falei, é como se fosse um GPS, ele vai dizendo aonde você vai encontrar perigos, como você deve proceder, ele é um indicador muito potente. A pena que a maioria das pessoas não sabe utilizar as pesquisas na sua plenitude. A pesquisa não é remédio, a pesquisa é um exame, mas ela fornece informações que vão possibilitar tomar certas decisões que vão modificar o cenário atual para o cenário futuro que é desejável por você. A pesquisa é um exame, mas ela fornece informações que vão ver o cenário atual. A pesquisa é um exame, mas ela fornece informações que vão ver o cenário atual.